E aí? De boa? Eu sou a Nath E seja bem-vindo a mais um vídeo dos preparativos da festinha do Moa Espero que vocês estejam gostando de acompanhar Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz os caixotinhos de feira Sabe? Aqueles mini caixotes pra colocar as frutinhas dentro Então, eu vou mostrar pra vocês direitinho, passo a passo e como ficou Espero muito que você goste Se você gosta desse tipo de vídeo Se você gosta de acompanhar decoração, DIY Aproveita e se inscreve aqui no canal Porque por aqui, gente, sempre aparece DIY Porque eu adoro fazer esse tipo de coisa Então, se inscreve aí no canal pra não perder nada do que acontece por aqui E se você gostou de mim, gostou do Moazinho Deixa aquele like, tá? Pra ajudar na divulgação do vídeo Pra ajudar no crescimento do canal E é isso, vamos lá pro vídeo Primeiramente, gente, precisaremos de 6 palitos de picolé Eu cortei 2cm de cada lado de todos eles Ou seja, deu 12 pedaços de 2cm E esses 6 pedaços maiores Aí eu mostrei pra vocês mais partes cortadas Porque eu já deixei meio pronto Porém, ainda falta cortar mais 4 pedaços desses maiores Foi um pouco confuso, mas se você precisar bastante tensão Você consegue fazer, porque é bem facinho, tá? Então, ó, eu coloquei 4 pinguinhos de cola E encaixei o palitinho menor atravessado A mesma coisa eu fiz com o outro Depois eu coloquei mais um pouquinho de cola em cada lado E fui colocando os palitinhos de pé Desse jeito que vocês estão vendo Pronto, depois de fazer isso Eu peguei mais 2 palitos daqueles maiores Que eu falei pra vocês E dessa vez Eu passei um pinguinho de cola em cada palitinho desses do lado Na mesma direção E coloquei o palito Aí eu fiz 2 palitos de um lado E 2 palitos do outro Desse jeito que eu tô mostrando pra vocês E aí eu já tinha feito do outro lado E ficou assim Depois disso, gente, é hora de fechar as pontas do caixote E aí eu coloquei 4 pinguinhos de cola E encaixei os 2 pedaços dos palitos E fiz isso do outro lado também Aí eu tirei um pouquinho do excesso de cola que ficou por dentro E pronto, gente! Está pronto! E no total, gente, foram 6 palitos de picolé Pra fazer essa parte do maior E como a gente retirou a ponta Totalizando 12 pontas Porém, a gente só vai usar 10 Ou seja, sobrou 2 pontas desses palitos que a gente cortou Então, essas 2 pontas eu já usei pra fazer outro E no total eu fiz 6 caixotinhos Ficaram desse jeito Aí agora eu vou colar essas plaquinhas que eu fiz Gente, é muito fácil fazer essas plaquinhas, tá? Eu peguei um pedaço do papel adesivo que sobrou E escrevi Plantação de mexerica Plantação de arroz De feijão Plantação de melão De melancia De maçã E aí eu colei Num pedacinho de EVA E cortei as pontas E aí ficou desse jeito E aí eu só fui colando atrás Colei meio tortinho assim Porque eu achei que ficou bem legal E ficaram assim Me conta aí nos comentários o que foi que vocês acharam Você achou que ficou fácil de fazer? Você achou que ficou difícil? Me conta aí Que eu vou adorar saber Bom, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Com alguma dúvida Deixa aí embaixo nos comentários pra mim, tá bom? Porque eu vou responder vocês E vou tentar explicar o máximo que eu puder, tá? E se você não se inscreveu no começo do vídeo Aproveite e se inscreve Não esquece de deixar o seu like E compartilhe o vídeo pra ajudar mais mamães, tá? Que estão procurando decorações Que estão procurando ideias pra fazer na festinha dos bebês Ah, e eu vou deixar o meu Instagram aqui, tá gente? Caso você queira me acompanhar mais de perto Porque lá eu tô mais presente E é isso Até o próximo vídeo Aloha!